Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vivi Alves, se você não é inscrito no canal, inscreva no canal, deixe seu like e seu carinho nos comentários, tá bom? Gente, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre um pouco do meu dia. Não deu pra me filmar, né, pra mostrar pra vocês. Hoje eu fui renovar a minha identidade, né, porque depois de 10 anos tem que ser renovada. Fui renovar também a minha carteira de habilitação, né, e nesse ano a gente tem um ano de carência, né, devido à pandemia, aí em vez de eu renovar agora, só daqui um ano, certo? Pois é, gente, e também aproveitei a viagem e fiz umas comprinhas que eu vou estar mostrando aqui pra vocês também, tá bom? Foi bem corrido hoje, mas bem prazeroso mesmo. E antes de eu mostrar minhas comprinhas, gente, eu quero falar pra vocês sobre algumas amigas inscritas, tá bom? Eu quero fazer a divulgação, como vocês já sabem, já tenho acompanhado alguns vídeos anteriores meu, sempre eu faço a divulgação de alguém, não é mesmo? Mostrar aqui pra vocês, porque eu sempre tenho uma, tô aqui aqui na minha agenda, tá bom? Mostrar. E hoje, eu vou deixar, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link de cada um, tá bom? Ó, a primeira indicação de hoje é a Daniele Alebrande, oficial. Eu vou deixar o nome direitinho aí, tá bom, gente? Pra vocês olhar direitinho, tá bom? Percebido? A segunda é Rosita Ruiva. Terceira é a Jarr Rodrigues. Gente, eu tenho mais intimidade mesmo com a Jarr Rodrigues, né? Ela é uma menina muito doce, sabe? Eu falo menina, gente, foi o jeito dela, mas ela já é uma mulher, já dona de casa e tudo, trabalha fora também. E ela tem uma rotina maravilhosa, vocês vão lá pra acompanhar o canal dela. Também tem as redes sociais, sociais, né? O Instagram também, que você esteja indo lá também, dá uma passadinha, tá bom? É Jarr Rodrigues. Eu também vou deixar aí o link dela também, tá bom? E a outra é a Jéssica Carvalho. Gente, a Jéssica Carvalho, eu conheci ela através da Jarr Rodrigues. Porque assim, gente, eu quando eu tô assistindo um vídeo, eu vou olhar os comentários. Aí, eu vejo aquela pessoa ali no comentário, aí eu acabo indo acompanhar essa pessoa. Você tá entendendo? Pois é. Então, é desse jeito que eu acabo sempre, como é que eu falo? Acompanhando, conhecendo o cantinho de cada um, tá certo? E também por indicações, né? Que algumas pessoas fazem indicações, né? Tá bom? Então, eu quero deixar um grande abraço a todas vocês, tá bom? E nos próximos vídeos vai ter mais indicações também, tá? Então, vamos, gente, por vídeo, né? Que eu vou mostrar agora minhas comprinhas pra vocês. Vamos lá. Gente, as minhas comprinhas de hoje, eu já tirei da caixa, tá bom? Eu já achei melhor mostrar assim. Até porque eu, o meu esposo, meus filhos foram olhar direitinho, né? Eu também, claro. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu comprei esse aspirador de pó aqui, tá certo? Ele é portátil, né? Ele dá tanto pra estofado, piso, tal, né? Gente, eu tava com muita vontade de ter um desse aqui. Por causa, assim, que é bom a gente passar no colchão, passar no sofá e tudo. E nos cantos da casa também, né? Pois é. Aí, ele vem com esse bico aqui, né? Aí, tem esse outro aqui também, que dá pra colocar no canto do sofá, né? E tem esse aqui também, que é pro piso. Aí, aqui vem o cabo. E já encaixa direto aqui, né? Aí, tá assim. Aí, dessa forma aqui. Aí, toda vez, quando for usar um bico, só basta eu já encaixar aqui, tá entendendo? Pois é. Então, é isso aí, gente. Eu amei. Gostei demais, porque eu estava precisando muito mesmo desse. Muito mesmo, tá certo? E aí, vocês já usaram dessa marca aqui? Eu gosto muito desses produtos da Britânia, sabe? Eletra do México, geralmente, eu acho muito bom. Eu gosto, né? Comprei também, gente, a panela elétrica, né? De arroz, né? Que dá pra cozinhar legumes também no vapor, né? Que, ó, é muito bom isso aqui, né, gente? Vou mostrar aqui ela aqui pra vocês, ó. Eu comprei essa pequena de cinco xícaras. Por quê? Aqui, nós somos só quatro pessoas, né? Então, eu não comprei aquela... Porque tem uma lá de dez xícaras, né? Aí, então, eu preferi comprar essa aqui, tá certo? Aí, aqui, colocar o legumes, né? Pra cozinhar no vapor e tal, né? Aí, ela vem já com a xícarazinha aqui, ó, que é o medidor, né? E aqui, tá o cabo, né? Pra colocar, gente, eu tava muito tempo já querendo uma dessa. Já tinha muito tempo mesmo, sabe? E eu estou apaixonada. Aí, em breve, eu vou comprar a churrasqueira elétrica, que eu fiquei apaixonada mesmo. Vou colocar o copinho dela, né? Pois é. Então, essa aqui é a panela. Vou mostrar aqui agora pra vocês a minha cafeteira. Gente, se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar. Eu tinha uma cafeteira igualzinha essa aqui. Igualzinha mesmo. Muito boa, eu gosto demais dela. Essas aqui são de até 15 cafezinhos, né? Aí, o que aconteceu? Pra gente usar, tem que fazer o quê? Colocar a água aqui, né? Colocar a água aqui. Pra poder a água vir evaporar e tal, e vir pra cá, né? Porque aqui coloca o café. Com a dozinha portátil aqui. Aí, meu esposo pegou, foi fazer o café um dia e não colocou a água. Gente, essa coisa esquentou tanto. Sim, porque não sei o que foi que aconteceu. Sei que quebrou. Rachou uma dessa aqui, aí não deu certo. Pois é. Aí, eu falei, não, ainda vou comprar uma dessa. Porque a hora a gente quer um cafezinho, né? E é bom demais. Muito bom, né? Pois é, gente. Então, amigos, essa aqui foi a minha comprinha de hoje, tá? Eu queria muito mostrar, compartilhar aqui com vocês, tá? Ah, isso aqui é do aspirador, né? Tá falando sobre o aspirador de pó. Que também pode ser utilizado como portátil, né? Pois é. Então, em breve, eu vou estar usando, né? E pra não poder estar mostrando pra vocês, tá bom? Acho que amanhã eu já faço outro vídeo pra mostrar pra vocês eu usando cada produto aqui. Tá certo? Então, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Mostrando aqui minhas comprinhas pra vocês e batendo papo com vocês, tá? Agradecendo a cada um de vocês por estar aqui comigo. E já estou no rumo aos 400, né? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a misericórdia do Senhor estejam sobre a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!